Muito bem, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Este é o canal Teolo Bíblia. E neste vídeo nós iremos falar sobre as divisões e as subdivisões do livro de Gênesis. Eu já estou aqui com a minha NVI e vamos para o nosso vídeo. Bom, o livro de Gênesis é dividido em duas seções, em duas partes. A primeira parte pode ser denominada de as origens de todas as coisas. A segunda parte pode ser chamada de a origem do povo de Deus, ou seja, a origem do povo de Israel. Então nós vamos ver nessa primeira divisão algumas subdivisões. A origem das coisas, ela se inicia no capítulo 1 e vai até o capítulo 11. Então existem algumas subdivisões. Por exemplo, no capítulo 1, a Bíblia vai tratar sobre a origem do universo, a origem da terra, a origem da água, dos seres vivos, incluindo o ser humano. Já no capítulo 3, a Bíblia vai tratar sobre a origem do pecado através da desobediência. E juntamente com a origem do pecado, ele vai tratar sobre a origem da solução para esse pecado por meio da obediência de Jesus, ou seja, o filho ou o descendente da mulher. No capítulo 4, nós temos as origens do nascimento das primeiras pessoas. Nós vemos Caim nascendo, Abel nascendo, Sete nascendo. E também a origem das brigas que acontecem entre Caim e Abel. A primeira cidade fundada na Bíblia, ela é fundada por Caim. Ou seja, então, todas as origens, elas passam por aquilo que foi originado também, não é? A primeira cidade é originada pelos primeiros homens que foram originados. A primeira invocação do nome do Senhor, que acontece ali no período de Enos. No capítulo 5, nós vemos a primeira pessoa salva, descrita na Bíblia, pois Enoque, ele é arrebatado para Deus. O capítulo 6, a primeira perca de paciência do Senhor. No capítulo 6, o finalzinho, e no 7 e 8, a primeira purificação da terra. Porque o que se trata, do que se trata o dilúvio, se não da purificação da terra por meio de Deus? Deus foi o meio que Deus utilizou para purificar a terra, das descendências corruptas, corrompidas e preservando a descendência fiel que foi Noé e sua família. Capítulo 9, a primeira aliança entre Deus e o homem. Deus estabelece o arco na terra, no céu. E esta é a primeira aliança entre Deus e a humanidade. Foi feita com Noé, é a aliança noética, noaica, alguns dizem. O capítulo 10, a primeira divisão continental. Nós vemos ali Sem, Cam e Jafé. E nós sabemos que os descendentes de Sem, eles permaneceram naquela região do Oriente. Os descendentes de Jafé, os Jafetitas, eles subiram, numa perspectiva, olhando de Israel, eles subiram para a Europa. E os descendentes de Cam, eles desceram para a África. Então, se você olhar no mapa de Israel, você vai perceber que Israel, ele fica no centro de três continentes. Acima, no norte, a Europa. Abaixo, no sul, a África, o continente africano. E no Oriente ali, um pouco mais para a direita do seu mapa, se você estiver olhando à direita, você vai ver os povos orientais. A China, o Japão, esses países. Então, Israel, ele fica bem no centro e ele é um caminho de passagem por terra entre essas nações, entre esses continentes. Por isso que os judeus acreditam que Israel é o centro do mundo. E aí, no capítulo 11, a primeira divisão dos povos, não é? O capítulo 10, ele vai trazer a genealogia dos Jafetitas, dos Camitas, dos Semitas. E aí, no capítulo 11, o capítulo 11, ele vem antes do capítulo 10, em termos cronológicos. E ali você vai ver a divisão da terra, você vai ver a torre de Babel, você vai ver a divisão das línguas. Que era o que Deus tinha ordenado, não é? Que os povos se espalhassem pela terra. Mas eles se juntaram ali na torre e Deus os espalhou. Os espalhou para cumprir o seu propósito. E aí também aparece Abraão, que é o indivíduo que origina o povo de Israel. E aí ele faz uma ponte, no capítulo 11, aparecendo Abraão. Abraão, não é? Faz uma ponte com a segunda divisão do livro, que é a origem do povo de Deus. Que inicia justamente com Abraão, o pai de toda a nação. E essa segunda divisão vai do capítulo 12 até o capítulo 50. E ela é subdividida em quatro tópicos apenas. Apesar de ser mais abrangente, ela é mais simples de compreender. Porque ela vai tratar da história de Abraão, de Isaac, de Jacó e de José. Que são os patriarcas do povo de Israel. E por meio deles, os povos se originam. Porque Jacó, ele dá origem às doze tribos. E José, ele é pai dos dois filhos, que é adotado por Jacó, no finzinho do livro de Gênesis. Ele é adotado por Jacó, representa José, e inclusive eles ganham parte nas divisões da terra. Que é Manassés e Efraim. E aí o livro de Gênesis se encerra justamente com a morte de José. E o livro de Êxodo vai dar continuidade a essa história. Então, o objetivo desse vídeo é que você tenha em mente essas divisões e essas subdivisões que vão ajudá-lo a lembrar das histórias na sua mente e vão ajudá-lo a compreender um pouco mais nas minúcias o livro de Gênesis. Então, se nós temos essas histórias na mente, elas se tornam mais compreensíveis. O livro se torna mais compreensível. Muito bem, quero convidá-lo a se inscrever nesse canal, se você ainda não se inscreveu, para receber as notificações próximas que virão. Deus abençoe e muito obrigado!